Alexandre XR de 300 Estamos aqui na PG Prime Drive João Pessoa E vamos ali almoçar Esse é um vídeo simples Estamos indo ali almoçar Então, sem detalhes Só pra você conhecer um pouquinho mais aqui de João Pessoa E participar do rolê A galera da Triumph Estamos com O Antero E o Thiago Thiago com 2G viu E o amigo Flávio Que acabou de pegar A Street Triple RS E eu saí de casa numa chuva arretada Chego aqui Olha o sol O cara parando e descendo a moto Pra mim ia Ia dar uma butada Olha aí, salve pro Motonismo André Igor e o Thiago Aqui anda também viu Não é só Triumph não Mas vamos ter cautela aqui Esse negócio de ficar acelerando e freando não dá certo não Estamos chegando na orla de João Pessoa Estamos chegando na orla de João Pessoa E aí Olha aí Olha aí a CG com Escape malucão É o escape Um em um Full a tala E aí E aí É isso aí Estamos aqui em João Pessoa Salve pro Denilson Motovlog E o Edson Paz E olha Estão ligando pra mim Só que eu não posso atender E aí E aí Meu amigo Edson Paz Aí com criança de cola em casa Bebezinho Ele tá choco Ainda nisso tá trabalhando aí É a gente que ela Não faz tempo A gente que dá para que eu buscate E aí 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 Aqui na assombrinha, né? Show de bola, meu velho E aí, Ricardo, dá teu alô aí pra câmera Dá teu alô Ele tá com vergonha Dá teu alô pra câmera Ah, certo Depois manda pra mim Estou com meu amigo Alexandre Aqui em João Pessoa Qual é o nome do teu canal? Diz aí É Kombi Home Catarina Catarina, beleza Kombi Home Catarina Estamos fazendo essa viagem Gostosa, agora vamos comer um prato de gostoso Vamos almoçar agora, é isso aí Show de bola Fui